A ergonomia no cuidado à pessoa idosa. A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre as pessoas e o ambiente em que elas vivem e trabalham. No cuidado aos idosos, a ergonomia é muito importante, pois ajuda a garantir que tanto o idoso quanto o cuidador tenham mais conforto, segurança e qualidade de vida. Por que a ergonomia é importante? Ajuda a prevenir lesões. Movimentar um idoso, ajudar na sua mobilidade ou realizar tarefas diárias pode ser fisicamente exigente. Utilizar técnicas ergonômicas ajuda a prevenir lesões musculares e problemas na coluna para o cuidador e o idoso. Cuidar do conforto e bem-estar. Ajustar o ambiente e os objetos usados pelo idoso, como camas, cadeiras e utensílios, para que sejam mais confortáveis e fáceis de usar, melhora o bem-estar e a qualidade de vida. É importante a facilitação das atividades diárias. Adaptar a casa com barras de apoio, rampas e móveis ajustáveis facilita a realização de atividades diárias, aumentando a independência do idoso. Os princípios básicos da ergonomia no cuidado ao idoso são a movimentação e transferência segura. Aprender técnicas corretas para levantar, mover e transferir o idoso de forma segura, usando a força das pernas e não das costas. E, se possível, utilizando equipamentos como cadeiras de rodas e andadores. Ter um ambiente adaptado. Ajustar a altura das camas, cadeiras e mesas para facilitar o acesso do idoso. Utilizar colchões e almofadas ergonômicas para evitar úlceras de pressão e proporcionar mais conforto. Utilizar equipamentos adequados como ferramentas ergonômicas. Como talheres com cabos grossos para facilitar a alimentação. E copos com alças que sejam fáceis de segurar. Incentivar o idoso a manter uma postura correta, com apoio adequado para as costas, e alternar períodos de atividade com descanso para evitar fadiga. Aqui vão algumas dicas práticas. Use uma cadeira de banho para que o idoso possa tomar banho sentado, reduzindo o risco de quedas. Se possível, utilize uma cama hospitalar ajustável, que facilita a mudança de posição e proporciona maior conforto. Garanta boa iluminação em todos os cômodos para evitar acidentes. Mantenha os itens de uso diário ao alcance, evitando que o idoso tenha que se esticar ou dobrar para pegar algo. A ergonomia no cuidado à pessoa idosa não só melhora a qualidade de vida do idoso, mas também facilita o trabalho do cuidador, tornando o dia a dia mais seguro e confortável para ambos. Adotar práticas ergonômicas é um passo importante para garantir um cuidado mais humanizado e eficaz. Mantenha os itens de uso diário ao alcance. Mantenha os itens de uso diário ao alcance.